Olha aqui registrando a nossa venda aqui ao cabo do porto de Swap, né? Estamos aqui na PE, essa aqui é a PE60, né? Tá ruim pra olhar isso. Mas aqui é a PE60. Isso, muito bem, com a antecedência você já tomou a decisão, tá? Isso aí que é o ideal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bem, oi porquê tá? Já já se parece, já já se parece, já já se parece. Amém. 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 E aí, como é que está? Tranquilo. Dr. Tranquilo. Muito bom esse nosso registro, 100% de alguém. 9.5, né? É, 100% ainda é bondade. Não tem 100%, né? Sempre tem que ter aquela quebrinha, né? É, sempre tem uma coisinha. Aham. Uma dúvida. É. É isso aí, como sempre, resistendo ao nosso trabalho. É isso aí. Por isso é muito melhor a descansa de pé. De frente, nada. De frente, nada. Olha o chão que a gente vê. É só a placa de vejo. Não é esse lado não. Quero botar uma placa para esse lado. Olha o chão. 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 Olha o chão.